Salve galera do Bibem, beleza? Estamos dando continuidade no nosso módulo de Angular 1 do Minim na aula 18, dando prosseguimento no aquele assunto maravilhoso do Ajax, o nosso HTTP porém agora nós vamos integrar com aquela nossa API no Node, tá? então quem já fez o módulo Node sabe o que eu tô dizendo, mas quem não fez eu vou facilitar a vida, lógico, né? eu criei aqui tudo certinho, num repositório, pimin APIs, tá bom? aqui tem o user, a minha API de user, que é aquela que a gente tá fazendo no Angular pra mostrar o que? Name, o e-mail, tá certo? Beleza? só vai ter name e-mail, né? Bem, falando sério, só isso então ok, você precisa clonar este repositório, entrar na pasta do user e dar o user search, ó aqui, ó, desculpa, user search, isso mesmo e dentro dessa pasta, você vai rodar o npm install para que ele instale as dependências localmente e aí você vai fazer o que, ó? você vai subir esse, o nosso servidor, nossa API, tá, ó então eu estou aqui no meu, ó, bimin APIs, user search, tá certo? basta que eu executo, então, depois eu já ter todos os arquivos aqui npm start você tem também que ter instalado o nodemon tá, ó, porque ele utiliza em vez do node, o nodemon então quem fez o módulo lá do Node.js sabe muito bem do que estou falando e claro, não esqueça de levantar o seu MongoDB, ó tá, senão ele vai dar erro e vai mostrar pra você que está dando que não está conectado, tudo bem? com isso, eu tenho aqui, ó eu vou vir no meu postman, eu posso dar um get então eu já deixei um usuário ali, ó pra eu poder pesquisar, eu posso pesquisar pelo ID certo? eu posso alterá-lo, ó meu ID, eu posso colocar aqui Suíça alterou consulto novamente troca Suíça tá, eu não vou deletar só pra ter um ali e aí o que nós vamos fazer, então, nessa aula? vamos integrar o nosso HTTP do Angular aqui, com essa API do Node tá certo? antes de tudo, só pra falar uma coisinha na minha API do Node, eu instalei o cores tá, o cores então, caso você esteja fazendo com a sua API aí, por exemplo você não pode esquecer de instalar o cores C-O-R-S já falei sobre isso também no módulo do Node.js, tá bom? bom, então vamos lá primeira coisa que teremos que fazer vamos copiar a pasta a aula 17, ó vou copiar aqui, vou jogar na mesma pasta opa, desculpa aqui jogo aqui dentro então, a aula 17 copy vai virar aula 18 tudo bem? aqui, ó aula 18, vamos ver então, vamos entrar aqui agora agora nós temos a aula 18 que é exatamente a mesma coisa que nós tínhamos na quê? na aula 17 tá certo? bom, então qual é a primeira coisa que nós teremos que fazer? nós vamos ter que fazer aquela listagem dos nossos usuários tá certo? então, antes de tudo eu quero que você rode, ó na nossa pasta aqui no na pasta aula 18 isso mesmo, ó HTTP server tá certo? porque nós temos, então aquele mesmo código que nós fizemos na aula 17 tá certo? então, eu quero que mostre aqui, ó em listar tá? aqui tá o quê? tá mocado lá tá só escrito o que que nós vamos fazer? vamos abrir o nosso assets aqui, ó JS eu vou pegar o user, né o meu modo de user então, aqui, ó na minha listagem tá certo? eu estou usando o user controller que está me mostrando, ó ele não tem, né ele tá fazendo isso aqui localmente, tá certo? então, nós vamos ter que retirar isso aqui e colocar aquele nosso HTTP que, ó é a mesma coisa que nós temos no GitHub controller eu vou pegar pra você ter uma ideia o nosso HTTP aqui, copiadinho e vou colocar no meu user controller, ó no meu user controller então, eu vou ter que injetar o HTTP aqui tá certo? eu vou retirar isso daqui, ó e vou colocar o nosso a nossa chamada do Ajax só lembrando uma coisa eu falei a vez passada que não era necessário o inject ele não é necessário pra funcionar a injeção do módulo mas ele é necessário para a minificação do código então, caso você vá minificar seu código sempre utilize nome do controller ponto cifrão inject igual o array das suas dependências nesse caso a gente não precisa injetar o scope tá? isso não é necessário como a gente está utilizando o formato de VM tá bom? e depois ainda vou falar também na próxima aula sobre a parte de I e FE tá? que a gente não está utilizando muito agora e aí eu vou explicar melhorzinho pra frente porque então, ó a gente tem que fazer vamos colocar a nossa injeção aqui pra vocês verem que é mais padrãozinho tá bom? ó, vou colocar aqui depois, né então você coloca depois do nosso controller depois vocês vão ver também que esse controller tá muito grande a gente tem que quebrar ele pra menores tá certo? ok então uma outra coisa que eu vou fazer aqui que tem uma outra funçãozinha que depende do meu VMusers e como ele não tem tá? ele não tem eu vou retirar essa função e o nosso getusers a gente também não vai utilizar né? mas tudo bem vamos deixar aqui ó eu vou pegar aqui o users eu preciso que venha aqui né? então esse VMusers é isso aqui ó é o nosso data tá certo? é a data é o que? o que retornou na minha requisição deixa eu aumentar um pouco aqui a fonte então ó lá então meu data agora ó o sucesso da minha requisição eu vou adicionar em VMusers data tá? e nós temos o console aqui beleza? por enquanto é isso aqui ó vamos mudar claro a nossa API para HTTP localhost tá certo? lembrando que a minha API tá com cores porque nós estamos requisitando uma porta cepa diferente tá bom? barra API barra users ó vamos dar uma olhada no que está acontecendo agora aqui no nosso console então fica mais fácil né? beleza vamos lá agora nós temos que reiniciar aqui né? então é carregar todo o index novamente com nossos códigos novos e agora vamos ver aqui ó listar barra users ok? olha lá ele fez aqui ó beleza? ele fez então a minha busca mostrou ali ó Suíça name Suíça que tá aqui ó tá certo? eu vou mudar o nome só pra você ver que é isso aí mesmo ó name Jean Carlos nascimento tá certo? save olha aqui vamos ver clico no listar novamente opa bom vamos voltar aqui listar listar aqui ó nome certinho ó Jean Car nascimento tá certo? bom muito fácil fazer isso aí Suíça porra fazer a integração ali do get né véio não tem nem graça mas beleza então calma aí se a gente fez o get vamos fazer o post então vamos fazer a criação olha só vamos pegar a mesma rota tá pegar aqui ó e vou colocar então barra users barra create que ele vai mostrar o que? primeiramente eu vou só comentar o controller porque eu quero mostrar que tem a view aqui ó então users create tá certo? lembra ó views a gente já tinha feito a view anteriormente ó users create e ele vai fazer o que ó ele vai utilizar o controller lá do user utilizando a função submit form correto? submit form então vamos ver aqui ó vamos primeiro rodar e deixar ok o nosso formulário beleza? então ó já temos aqui o link do cadastrar ok ele tá carregando a nossa view que nós definimos no user create beleza Suíça porra fácil pra caralho agora nós vamos pro controller e agora? agora eu vou reusar isso aqui depois eu falei pra você que a gente vai ter que faturar esse controle que ele tá muito grande tá errado isso aí tá errado tá bom? então vamos lá eu tenho aqui meu user controller users que ele tá utilizando a mesma forma aqui então eu não vou precisar mexer por enquanto né? por enquanto porém então ó o submit form ele vai vir vai enviar pra mim o objeto tá bom? então vamos ver aqui a minha função submit form ó ele vai chamar o add user vamos fazer o seguinte essa é add user a gente não vai precisar fazer olha só porque ele tá dando push aqui com o valor que a gente tá copiando né? é uma cota então a gente não vai utilizar essa função aqui ó viu que beleza? eu vou deixar o seguinte ó vou deixar até o console dock agora a gente vai fazer o http também que é um post tá certo? ó bem fácil bem fácil vamos copiar aqui ó não se preocupe que depois a gente vai refaturar isso aqui pra serviço também tá certo? a próxima aula é a refaturação desse código pra service então vamos aqui no meu submit form eu tenho então ó meu url meu method que é o post agora a rota é a mesma tá certo? url method e como eu falei na aula anterior nós temos que passar o atributo data data é o valor que eu irei enviar né? para o meu servidor para cadastrar neste caso sendo user tá certo? e aí no meu caso o vmusers eu não posso dar igual né? eu tenho que fazer o que? um push disso aqui ó né? então a gente vai jogar para a listagem do vmusers ah olha aqui é push né? push tá? então ó só lembrando que o que que eu tô fazendo eu tô utilizando esse submit form aqui tá? porém ele tá dando push no vmusers que ele já vai existir por causa disso aqui ó nós não estamos encapsulando essa função que faz a listagem em nenhum momento então quando ela roda esse controle ele já executa essa função aqui da listagem tá? e eu até deixei um vmusers inicialmente para termos aqui então o nosso array já iniciado nesse caso eu poderia dar um push direto aqui em vez de colocar data mas eu vou deixar assim porque o nosso código já estava do exemplo passado tudo bem? ó então meu user agora eu tô usando o user create deixa eu só arrumar aqui a minha view é user create tá certo? tudo bem? então olha só agora nós vamos ter que executar aqui opa 8080 o meu listar tá certo? ó ele fez a consulta agora vamos ver o cadastrar ó ele faz a consulta novamente você tá vendo isso? tá bom? então só pra você ficar claro que a gente vai ter que refatorar separar cada rota cada view vai ter um controller seu bom então vamos ver aqui ó teste teste gmail tá? a gente deu um console.log aqui para vermos a execução do nosso say do nosso submit correto? cadê? opa tá aqui ó tá bom? então temos o console.log ali data vamos ver o cadastro ó olha lá submit form né? então ele chegou nessa nossa função e ele enviou esse objeto aqui o meu retorno do meu objeto ó foi o cadastrado teste com o seu id então nós podemos ver isso aqui no meu postman ó vou dar um get agora ó já adicionou o meu teste eu posso consultá-lo apenas pelo seu id ó então a nossa API tá certinha tá funcional já conseguimos integrar o que? o create e o retrieve ou read tá certo? bom beleza beleza então agora o nosso próximo passo é fazer o que? nós podemos fazer aquela consultinha né? que é quando a pessoa clica no link do nosso usuário e vai mostrar seus dados então olha aqui vamos lá eu vou deixar aqui ficar mais clean agora o visual é nós temos uma rota do uses ID aqui lembra? dessa vez nós vamos utilizar o ID real então que vai ser aquele ID que nós vamos consultar na nossa API tá? nós temos até a nossa view aqui tudo bem? vamos fazer o que? ó o meu controller então é user details controller tá certo? olha lá então vamos descer aqui nele eu estou aqui no user details controller tá certo? que agora olha só eu vou tirar esse VM users daqui vou deixar aquele vazio tá bom eu não vou precisar dessa função aqui agora que eu não tenho VM users e como a gente vai só alterar eu nem vou precisar também ter essas funções do order by etc aqui tá quer dizer eu vou mostrar né vamos dizer assim eu vou mostrar então vamos ver aqui ó eu tenho deixa eu deletar esse arquivo eu tenho aqui na minha view o user details né? aqui tá vindo do GitHub os dados do usuário da API agora tá certo? eu vou tirar essa imagem nós vamos ter só o nome e o e-mail por enquanto tá certo? e nós vamos utilizar veja bem aqui como a gente está utilizando o controller as user details aqui user details ok user.name e user.email como é que a gente vai pegar esses dados então agora da minha rota? como ele vai entrar nessa função aqui do meu user details controller então eu posso criar a primeira função dele vou até apagar tudo deixar bem clean aqui pra gente como se fosse iniciando ele do zero tá bom? só isso aqui tá? tá isso aqui eu vou tirar também o route perm a gente utiliza tá certo? isso aqui o route perm eu tô no VM que era só porque a gente tava mostrando os dados lá então a primeira coisa que eu vou fazer ele é meu HTTP né? então vamos lá copiando aqui ó o HTTPzinho simples coloquei aqui então vamos meu const minha URL é a mesma agora que é o get porém eu vou colocar o barra id da onde vem esse id ó de route params tá bom? route params ponto underline id é desculpa não é underline é só id que é o nome da variável que tá na rota tá certo? tá certo? beleza e agora o que ele vai fazer? ele vai dar um get no meu método aqui no meu URL tá bom? e vai jogar então ó VM user VM user tá certo? VM user e aí eu vou jogar o valor não é um push correto? então ó bem simples bem simplesinho tudo bem? ó aqui nós temos user details route params vamos fazer aquele inject aqui pra não ter problema na minificação tudo bem? bom coisa aqui que é óbvia claro que a gente tá esquecendo é o nosso HTTP ó né? senão não vai dar certo o negócio não ó lá HTTP eu coloco HTTP aqui ó tá certo? então agora ele vai fazer a busca corretamente com o meu route params id pra me mostrar ali no meu console log porque eu não tô jogando tô jogando no VM user porém aqui na minha rota no meu users né? eu vou ter que fazer aqui ó eu vou ter que criar então a parte do meu da minha visualização tirando toda essa parte aqui ó que nós não temos mais tá bom? vamos colocar user details user só só user tá bom? ó eu vou colocar até aqui tá o route params pra você ver o ID tudo bem? agora no meu user aqui vamos arrumar minha rota é viu? isso mesmo tá certo é user details aqui beleza agora aqui nós vamos poder testar então tá? deixa agora assim ó mais bonitinho deixa eu voltar aqui beleza opa opa tava esquecendo tem que tirar esse teste teste pronto beleza ó lá assim eu listar aqui ó beleza listou tem aqueles meus dois aqui que eu tenho teste o meu cadastrar né só tá fazendo a mesma busca então nós temos que fazer o que? eu tenho que pegar o ID né eu não tenho ID eu não fiz uma função pra chegar aqui ó clicar e linkar com o meu ID correto então eu vou pegar o ID aqui na mão mesmo tá vendo? e aí eu vou chegar no meu na meu URL barra ó o meu ID tá certo? opa ah esqueci eu vou ter que fazer o link mesmo porque a gente não fez o nosso back-end então é fácil é fácil vamos lá vamos mostrar aqui ó no meu user list tá? o aqui ó o link users tá sendo com o meu index aqui então vai ser como agora ó user user ponto underline ID tá bom? user ponto underline ah desculpa tem que fazer o user ponto underline ID eu tô aqui cadê? user opa desculpa caceta aqui ó no meu controller S é só user controller aqui ó user tá certo é só user só user é isso que eu queria saber tá galera? vou colocar aqui então na minha listagem user ponto fica feio né? user ponto user ID mas é básico mas é isso aí tá? então a gente tem o nosso controller S do user aí o meu objeto user que vem a gente tá adicionando aqui né? no meu controller na minha listagem tá? então vamos lá user user ID na verdade é isso mesmo meu user tá vindo do meu ng repeat tá certo agora aguenta coração vamos lá vamos listar tá certo agora ó vamos ver o meu link opa ele não tá pegando esse link correto aqui não ó ele não tá fazendo o link correto não ele não tá pegando o meu user ID então vamos fazer o seguinte ó vai ficar mais fácil ainda vamos mostrar esse valor aqui ó em vez do name eu vou colocar underline ID ah eu não preciso do user desculpa é por causa disso aqui ó opa my bad my bad my bad user e-mail pronto filho volta carrega e lista agora vamos ver ó como é que ficou aqui o meu link tá eu tenho que colocar o name ali que eu coloquei e-mail desculpa mas eu vou colocar o name olha o URL aqui embaixo já tá com o link certo né se eu clicar opa olha o meu ID aqui e olha meu name e olha meu e-mail corretinho ó requisitou na minha API e já mostrou meus dados desculpa na view que a gente já tinha né bem simples então só deixa eu deixar aqui ó username e pronto ó com isso a gente já fez o que integrou a parte da consulta e da listagem que a gente já tinha e o cadastrar né bem simples isso aí e agora lógico que eu vou ter que deixar pra vocês duas funçõezinhas pra vocês fazerem também que vai ser o do delete e o do alterar e aí eu vou explicar no final agora da aula como é que você deve fazer esse exercício mas é bem simples né nós já temos basicamente o padrão que a gente vai utilizar do nosso controller tá então quando você for fazer um outro controller novo você pode fazer baseado neste aqui do user details controller que é mais simples do que pegar o nosso user completo tá e aí como eu falei que a gente vai ter vai precisar refatorar esse código a próxima aula vai ser a nossa aula da refatoração desse código e nós vamos refatorar tanto a parte do controller separar os controllers como a parte da criação do service pro http é beleza então vamos para o motherfucker exercício certo o que nós vamos fazer hoje nessa aula como eu falei anteriormente então falta para a nossa API do CRUT o alterar e o remover para a função do alterar eu quero que você crie uma rota uma view nova tá certo que vai mostrar o formulário se você quiser você pode até utilizar aquela view dos detalhes e adicionar o formulário ali né porque a rota já vai ser criada aí a rota você pode reaproveitar tá bom mas eu quero o que pegue a requisição pegue os dados que você requisitar da consulta desse usuário você coloque esses dados no seu formulário e e faça a função de enviar os dados quando você quiser alterar ali no formulário como put para a nossa rota localhost 3000 barra API barra users aí barra o underline ID tá via put e o 2 é criar a função remover porém é diferente você não vai precisar criar nenhuma rota nenhuma view você só precisa criar uma função no controller onde você quando ele clicar você pega aquele underline ID do teu usuário e vai enviar uma requisição do tipo delete ali para a nossa rota localhost 3000 barra pay barra users barra underline ID a mesma rota do alterar é a mesma rota do deletar porém só modifica o método do HTTP na nossa requisição tá e além de remover do banco eu quero que você remova da sua listagem então quando ele retornar o sucesso na sua requisição HTTP você então tem que eliminar esse seu usuário da listagem com a mesma lógica que a gente fez e que eu pedi para vocês fazerem nas aulas passadas tá certo? então aguardem a próxima aula que a gente vai melhorar bastante nesse código tá certo? até a próxima BIMIN